Fala pessoal, olha só a novidade que chegou pra gente aqui, é a lâmpada retrô inteligente Wi-Fi da Nova Digital, é isso mesmo, é aquela lâmpada com filamentos, ela é muito linda, olha só, arquiteto vai adorar isso daqui, olha a base dela, o acabamento show de bola, é a base E27, cabe naqueles bocais convencionais, eu vou mostrar pra vocês aí a instalação e a configuração desse dispositivo aqui, é uma lâmpada bem bonita, ela é de vidro, tá? Ela é compatível com o Google e com a Alexa, o aplicativo que a gente vai utilizar pra fazer a configuração dela é o Smart Life e olha só, eu vou colocar ela do lado da lâmpada RGB da Nova Digital também, tá? Essa aqui é a lâmpada RGB da Nova Digital de 12 watts, só pra vocês terem noção do tamanho dela, olha só a diferença pessoal, tá vendo? Ela é bem pequenininha se comparado com essa outra lâmpada aqui da Nova Digital RGB, é claro que são propostas diferentes, né? Essa daqui você pode, aquela lá você pode escolher a cor, vermelho, azul, essa daqui não, essa daqui você vai poder dimerizar ela e vamos ver o vídeo aí, vamos fazer a configuração e a gente vai aprendendo junto isso daí, tá bom? Vou instalei ela aqui, o bocal E27 é esse convencional aí, tá? Esse aqui que é o bocal E27, eu já instalei ela, realmente ela fica muito bonita, esse tipo de lâmpada aqui pessoal é pra colocar num pendente, uma sala de jantar, alguma coisa do tipo, porque ela vai ficar exposta, tá? Porque realmente ela é bem bonita. Eu vou utilizar os interruptores da líder aqui, que eles já estão instalados aqui, vamos ver a cor dela. Nossa, é bonito! Acredito que no vídeo não dá pra ter a mesma sensação que eu tô tendo aqui, mas realmente é bem bonita. Ela já começou a piscar, isso daí significa que já tá no modo de pareamento, tá? Vamos fazer o seguinte, se ela não estiver no modo de pareamento, se vocês ligarem e ela fica acesa direta, ou começa a piscar devagar, vocês vão pressionar três vezes o botão liga e desliga aqui, vamos fazer junto, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ligar a lâmpada três vezes, liguei, desliguei, liguei, desliguei, liguei. Ela vai começar a piscar, talvez agora ela comece a piscar mais devagar, que aí é o modo manual. Olha lá, é isso aí mesmo, esse aqui é o modo de configuração manual. A gente quer o modo automático, então ela tem que piscar bem rápido. Vamos fazer o mesmo processo, desligar e ligar por três vezes, tá? Vamos lá, um, dois, três. Agora ela vai piscar rápido. Vamos aguardar um segundinho, pronto. Vamos lá, eu já estou com o aplicativo aqui, Smart Life, aberto. Eu vou clicar em mais, iluminação. Tem aqui, ó, lâmpada de filamento Wi-Fi. Vamos fazer o teste aqui, vamos ver se é essa daqui. Eu não instalei ainda essa lâmpada pra ver, vamos fazer junto. Beleza, aqui a gente vai colocar o usuário e senha. Próximo. Aqui ele vai falar se a lâmpada está piscando rapidinho. Está piscando. É esse processo que eu fiz com vocês, tá? De ligar e desligar o interruptor. Vou confirmar que está piscando rápido. E próximo. Olha lá, já achou. A lâmpada parou de piscar. Vamos dar o nome dela aqui de... Só de lâmpada, tá? Só pra fazer um teste. Próximo. 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 Ela já achou, beleza. Automaticamente minha Alexa já achou ela também, tá? Então já está no meu Echo Dot. Mas não é o caso aqui. Lâmpada Retro. Olha lá, ela já vem com o nome de Lâmpada Retro. Vamos deixar isso daí. Vamos concluir. Vamos ver quais são as configurações que tem dentro do aplicativo dela. Olha só. Aqui a gente pode aumentar a intensidade e diminuir também. Olha lá. Aqui a gente aumenta e diminui a intensidade. Aqui a temperatura da lâmpada. Olha lá. Aqui a gente deixa ela mais fria, talvez. Porque ela fica mais branca, né? E aqui bem avermelhada. Fica bem bonita. Talvez dê uma desfocada aí na gravação, mas... Pessoalmente é bem mais bonita. Aqui eu acredito que sejam os modos automáticos da lâmpada. Modo leitura. Modo de trabalho. Modo de trabalho. Lazer. Ah, tem várias opções aqui pra vocês mexerem depois. Aqui a contagem regressiva. Daqui quanto tempo que a lâmpada vai desligar. Cronograma. Vamos ver. Adicionar. Aqui é onde você vai poder fazer a configuração. Ah, eu quero que ela ligue toda terça-feira às 5 horas da tarde, por exemplo. É aqui que você vai configurar isso daí. A gente não vai fazer isso agora pra não tomar muito tempo. Lâmpada retrô. Aqui a gente liga e desliga. A tela inicial dela é essa daqui. Aqui também, ó. Tocou na lâmpada. Liga e desliga. Bem interessante. Deixa eu desligar a luz aqui. Pronto. Aqui na câmera fica embaçado. Mas pessoalmente é muito bonita. E não incomoda tanto a vista. Como as outras que você olha assim e machuca um pouco a vista. Bem bacana. Pessoal, é isso daí. Vamos terminar o vídeo aí nessa escuridão. Acesse o nosso site www.willstore.com.br Essa lâmpada já tá disponível lá no nosso site. Segue a gente no Instagram também, o willstore.virtual. Tá rolando sorteio lá, um kit automação. E sempre rola promoção, tá bom? Sempre rola promoção lá também, tá bom? Isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.